Senhores homens da terra que vivem neste planeta Que já fizeram nascer até beber de profeta Eu me chamo mensageiro e venho em nome dos céus O que trago é muito sério, eu falo em nome de Deus Tem apenas alguns anos para o prazo se esgotar A nossa vida é curta e um dia vai se acabar Você vivia milênios e ainda não aprendeu Que a paz que você procura está segura nas mãos de Deus O amor que se fala tanto não se pratica afinal Pois só ele é a chave para esta paz mundial A dita terceira guerra será mais um dos seus feitos Quem não morrer na batalha morrerá com seus efeitos E você homem da terra será julgado por isso Em vez de paz só fez guerra você só arranjou em isso Está chegando o momento do grande juízo final Quero ver seu argumento lá no único tribunal Não, 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 não E você nunca morrerá com seus efeitos Sabe que, pois, que, pois, que, pois, que, pois, que, pois, que Deus